Você falou esse negócio da proteção Do ter um macho alfa do lado Me veio uma pergunta nada a ver na cabeça Mas vou mandar Você já saiu de um relacionamento Terminou um relacionamento Por ter olhado pro seu parceiro Tipo assim, caraca, esse cara não me passa mais Esse negócio de proteção Eu não sinto que eu tô mais com alfa Vamos dizer, com cara foda Isso já fez parte De um bloco de sentimentos Que eu tinha pra terminar uma relação Cara, não tem nada mais Broxante pra uma mulher do que um macho beta Ou o cara nem sabe De novo, o que que acontece O feminismo Ele torna os homens emasculados Ele desmasculiniza o homem por completo Porque se a mulher pode tudo Se ela pode se bancar, se ela pode se proteger Se ela pode fazer tudo sozinha O homem tá lá pra quê? Ele se sente uma porcaria e ele começa a agir como uma porcaria E ele fica folgado Então aí você tem aquela geração dos caras fracos Que tão aí chorando pra tudo Que começa a se preocupar em pintar o cabelo Em fazer sei lá o quê Porque, cara, ele não tem tempo Quer dizer, é o contrário Porque ele tem muito tempo sobrando Ele não precisa estar preocupado em proteger uma família Em trazer algo frutífero pros filhos ou pra mulher Ele quer, pô E aí os caras ficam folgados Então assim, é um ciclo que se completa Então a mulher se empodera O cara se sente Ah, entendi Se sente inútil Se feminiliza Porque ele não precisa mais da força física Econômica E aí ele fica morando Aí é aquela história do pai de pet Que eu falo sempre Ele vira um pai de pet Dono de samambaia com a mãe Até os 50 anos de idade Cuidado, hein, bebezinha Pra não ser o pai de pet 50 anos Agora você pode ter acesso A respostas exclusivas dos nossos convidados Que não vêm aqui pro YouTube Pra nenhum outro canal Além de concorrer também A sorteios mensais Pra vir assistir o podcast Aqui do nosso estúdio Clica no primeiro link da descrição E vem conhecer todos os outros benefícios Da nossa comunidade Eu te espero lá do outro lado, hein Tamo junto